Vós sois a luz do mundo, Jesus, Mateus 5, 14 Quando Cristo designou os discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhe essa tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais respondecem. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças nas atividades incensantes do bem. Para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo, auxiliando-o indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre. Ajuda e ilumina. Não te afliges porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso, o cristianismo deixou de surgir. Por templo, vivo do amor. Ainda hoje em construção na Terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar, ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. E não se confiou a polêmicas inúteis. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sentamos a sós. Servamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida em aquenilar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. não condenes, pois, o próximo, porque nem me observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente às suas mãos. Emmanuel é o voo tango que o ensino familiar